E aí, galera, tamo aqui, mano, esse vídeo Daniel Vlog E aí, galera, isso aí, mano E então Meu baile tá vendo jogo de Flamengo e Palmeira Mas e aí, galera É isso, mano, só tô aqui porque eu sou no YouTube Então, tchau Valeu, galera Um salve aí no vídeo Aperta o like nessa descrição aí no vídeo E vamos lá, galera